As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, terminam amanhã. Os candidatos podem escolher até duas opções de cursos. São mais de 30 mil vagas em 56 instituições de ensino superior públicas. O SISU seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Enem. Todos os detalhes estão no site do SISU.